Olá! 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 Como você está? Olá! 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 Como você está? Olá! 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 Como você está? Hoje é 19 de outubro, o dia número 2 da semana. Muito bem, Patrícia! Hoje é o dia número 2. Qual o dia do dia da semana é hoje? Vamos usar nossos dedos para contar e dizer o nome do dia de hoje. Vamos! Someday, Monday. Hoje é o dia número 2. Hoje é o dia do dia. Oi, meus amores do Infante 5! Como vocês estão hoje? Hoje são 19 de outubro, o segundo dia da nossa semana. Então, hoje é o quê? Segunda-feira. Monday. Today is Monday. Para a gente começar a nossa vídeo-aula de hoje, eu quero saber. Do you remember the story about the red hen? Lembram da história da nossa galinha ruiva? Lembram sim, né? Que eu já mostrei para vocês duas vezes, contei também na última aula. O que acontece mesmo? Oh! Yes! Great job! É isso aí! A galinha ruiva encontrou a sementinha, plantou a sementinha. A sementinha, ó, grew up, cresceu. Deu trigo. Ela transformou o trigo em flower. Depois, transformou a flower em bread. Observem aqui. Bread. 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 Ah! Pão! Look! Bread. I love bread. Eu adoro pão. E vocês sabiam que existem vários países no mundo, não é verdade? Vários países. Nós moramos num país chamado Brasil. Brasil em inglês. E aí, em cada país tem uma cultura diferente. E a cultura de cada país abrange a música, a dança, a educação e também a culinária, que é quando a gente fala sobre comida. Pensando assim, a Tia Patrícia quer explicar para vocês que existem vários pães, vários breads diferentes e típicos de alguns países do mundo. Por exemplo, aqui no nosso país, o pão, que é muito famoso e que é bem típico de uma região nossa, aqui do nosso país, é o pão de queijo. Cheese bread. Para mostrar para vocês, eu vou pegar o nosso book e aí vocês pegam o book de vocês também. E abram para mim lá na página 7.04. 7.04. Olha só o que eu tenho. Aqui na nossa atividade, a gente tem o roadmap, o mapa do mundo. E está mostrando quatro bandeirinhas de quatro países diferentes. Aqui embaixo, eu tenho a imagem de pães típicos de cada um desses países. 1, 2, 3 e 4. Eu estava falando sobre o nosso aqui, olha só a bandeirinha do nosso country, do nosso país. Aqui, o pão que eu falei para vocês, que é bem típico do nosso país, é o cheese bread. Tentem falar comigo. Os outros pães aqui, deixa eu apresentar para vocês. E o último ponto. E o último ponto. E aí, cada um desses pães, ele é típico da culinária, da cultura de um certo país. Então, prestem atenção. Eu vou contando para vocês de onde é cada pão e aí vocês vão fazendo atividade ao longo da minha explicação, tá bom? Preparem logo, pensam aí de vocês o lápis. O que é que vocês vão fazer? Enquanto eu vou explicando, vou falando de onde é cada pão, de cada país, vocês vão repetindo o nome do pão, o nome do país, vão pegar o lápis e vão, ó, ligar, levar a imagem do pão até a bandeirinha do país, de onde ele é, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu tenho o primeiro pão aqui, panetone. É muito típico no dia de Natal. O panetone, ele é bem típico na época do Natal, não é verdade? Mas, esse pão aqui é um pão típico na época do Natal, mas esse pão aqui é um pão típico na época do Natal. Itali, itali, panetone, itali. Então, vocês vão ligar, ó, o panetone até a bandeira da Itália, itali. Agora, eu tenho aqui, slice bread. This bread is típico from United States. Slice bread, United States. Then, I have here, cheese bread. Cheese bread. Vocês já sabem, né? O cheese bread, it's very típico from Brazil. E o último, croissant. Croissant is very típico from French. French, France. Croissant is típico from France. Então, mais uma vez. Panetone, itali. Slice bread, United States. Cheese bread, Brazil. Croissant, France. Very easy our activity, ok? É só vocês irem prestando atenção, de acordo com a minha explicação, e irem ligando e também repetindo os nomes, ok? E aí, para quem tiver aí auxiliando a criança, auxilie ela a escrever a data no topo da página, depois registrem a atividade por meio de uma foto, tá bom? Bem-vindos lá para o WhatsApp ou para a plataforma da escola. Kisses, my lovers. Bye!